Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Carlos Augusto para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, presidente. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 27ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 28 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Não havendo orador escrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.